Confira agora o Giro Rural. Vitrine para a agricultura familiar, a Quitanda Cop, voltou a comercializar a produção das cooperativas da Unicafes durante o Festival Sabores de Alagoas, promovido pela Associação de Bares e Restaurantes. Alimentos in natura, industrializados e processados, estiveram à disposição do público, que prestigiou o festival. Hoje a gente tem aqui os hortos frutos, como a gente tem os derivados de leite com manteiga, com leite de coco, com leite em pó, com manteiga, com queijo, com produtos das mulheres como biscoitos, bolos, enfim, um conjunto como as gomas de tapioca vindo do Agreste, enfim, um conjunto de produtos que é exatamente a principal característica do nosso cooperativismo, né? Produz para alimentar o alagoano. A gente apostou na Quitanda Cop como ideia do nosso cooperativismo na Expo Agro no ano passado e de lá para cá essa marca Quitanda Cop tem se consolidado e o alagoano já sabe que quando tem uma Quitanda e a Cop é o nosso cooperativismo que está presente. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, siga o Alago Azurau no Facebook e no Instagram. Até mais!